O que foi junho de 2013? A esquerda brasileira, ninguém da esquerda brasileira soube o que fazer com aquilo. Toda a obra da Rosa Luxemburgo é atravessada por duas linhas mestras, vamos dizer assim, por dois fios condutores, que é uma coisa típica do marxismo. O primeiro deles é o seguinte, a Rosa faz sempre uma análise do modo de produção capitalista. Modo de produção capitalista, obviamente, com as suas contradições. Ou seja, o capitalismo cria necessariamente a desigualdade entre os indivíduos, entre as classes e entre as nações. O capitalismo, para se reproduzir, ele precisa acumular indefinidamente. Não tem capitalismo sem acumulação constante. E para isso, ele mercantiliza todos os domínios da existência, desde as colônias. Então, a Rosa, na acumulação do capital, é o que ela vai mostrar. A teoria dela do colonialismo, do imperialismo, está lá. Mercantiliza todos os domínios da existência, como eu disse, desde as colônias, passando pela natureza até o trabalho doméstico. Com isso, o capitalismo destrói antigos modos de vida. É alguma coisa que tem a ver conosco aqui da América Latina. A teorização da Rosa nos ajuda a nós, da América Latina, a entender por que as populações tradicionais, com essa acumulação desenfreada de capital, são alijadas dos seus territórios, são postas para fora. Acaba com o meio ambiente, acaba com os vínculos sociais, explora o trabalho etc. O que nós vemos o tempo todo na obra dela é esta dialética, eu chamaria assim, entre esses dois fios. Entre, de um lado, a teoria, vamos dizer assim, então é a teoria, as contradições do capitalismo nos levarão ao socialismo. E a prática, a prática da classe trabalhadora, que vai por um caminho ou por outro. Não tem uma lógica férrea nessa prática. Por quê? Porque para ela, a transformação da sociedade, a transformação radical, a transformação estrutural da sociedade, ou seja, a revolução socialista, só podia ser bem sucedida com a participação ativa das amplas massas populares. Em épocas de paz, a formação de uma maioria revolucionária é um processo demorado de convencimento ideológico, aquilo que o Gramsci vai chamar de guerra de posição. Ou seja, a formação política se faz ao agir, não se faz pela leitura de textos teóricos, embora também se faça pela leitura de textos teóricos. Rosa Luxemburgo era professora na Escola do Partido. São as duas coisas, mas o momento da ação é mais importante. E para isso é preciso tempo. Só que tempo não tem numa revolução. A contra-revolução se arma rapidamente. Foi o que aconteceu na Revolução Alemã de 1918. Acontece que a política é a arte, não é a ciência. No momento da ação, o revolucionário não tem nenhuma garantia. Nenhuma garantia. O risco faz parte da arte da política. O Merleau-Ponty, um filósofo que eu gosto, dizia lá no prefácio das Aventuras da Dialética, que foi escrito logo depois da Guerra Mundial, da segunda, ele diz que a política não é um capítulo de uma história universal já escrita. Ela é uma ação que se inventa. O verdadeiro revolucionário navega sem mapa e com os olhos postos no presente. Hoje, para nós, falar de massas é uma coisa... Massas tem uma conotação pejorativa. Massa remete que a cultura de massas é uma multidão imbecil, dominada, manipulada, todo mundo igual. Para Rosa Luxemburgo, o termo massas tem, a maior parte do tempo, uma conotação positiva. E, sobretudo, a partir de 1910, quando ela se volta contra o burocratismo do partido social-democrata alemão, contra o imobilismo, o burocratismo do partido, o termo massas tem cada vez mais uma conotação positiva. Porque as massas são aquilo que está sempre em movimento, é aquilo que está sempre agindo contra o imobilismo das organizações partidárias e sindicais. Nesse sentido, para Rosa, a democracia significa soberania popular. Soberania popular ou, se a gente quiser dar outro nome, democracia radical, porque se fala muito em democracia, mas que democracia é essa? No caso da Rosa, o conceito de democracia, a gente pode dizer assim, fazendo uma análise, ele se desdobra em dois planos. Então, para ela tem que ter democracia no interior das organizações políticas e democracia na sociedade. Ela escreve um pequeno artigo chamado Questões de Organização da Social-Democracia Russa, que é de 1904, em que ela, então, critica de uma maneira bastante veemente a concepção leninista de partido vanguarda, partido como uma vanguarda centralizada e hierarquizada de revolucionários profissionais, afastado da base, afastado da grande massa popular, que tinha, então, o objetivo de dirigir essa massa, porque a massa não tinha consciência por si mesma. Quem levava a consciência eram os intelectuais, que de fora elaboravam a teoria e inculcavam a teoria na cabeça dos trabalhadores. A Rosa não concorda de jeito nenhum com isso e diz uma das biógrafas da Rosa que, se ela só tivesse escrito esse texto, ela teria garantido o seu lugar na história. Olha, eu cito uma frase que eu acho importante dela, o partido para ela engloba e exprime o conjunto dos interesses progressistas da sociedade e de todas as vítimas oprimidas pela ordem social burguesa. Vejam como é atual isso, hein? O conjunto dos interesses progressistas da sociedade e de todas as vítimas oprimidas pela ordem social burguesa. Ou seja, seria, como dizia a turma do Occupy, os 99% contra 1%. Tem um artigo de 1913, esse está traduzido lá naqueles três da Unesp, no volume 1, chama Questões Táticas. Eu estava lá relendo e tem um trecho que eu achei muito legal, que ela fala assim, Apesar da social democracia, a matéria viva da história mundial permanece sendo a massa popular. E apenas se existir uma circulação sanguínea viva entre o núcleo organizado e a massa popular, quando a mesma pulsação der vida a ambos, poderá a social democracia mostrar-se qualificada para realizar grandes ações históricas. Ou seja, tem que haver uma relação, um vínculo estreito entre o núcleo organizado e a massa popular. Ou seja, entre o partido e a massa. Senão, o partido vira um organismo puramente burocratizado e totalmente afastado das massas. Não se reconhecem no partido. Essa ideia, a ideia da ação política como ação livre, como ação espontânea, é a grande contribuição da Rosa Luxemburgo para a teoria política no século XX. E essa ideia de que é da participação dos de baixo, que vem a esperança de mudar o mundo, é uma ideia que também é muito forte na Rosa Luxemburgo. O Castoriades, aquele filósofo francês, dizia, citando uma frase do Tucídides, o historiador lá da Guerra do Peloponeso, é preciso escolher descansar ou ser livre. Ser livre exige esforço, exige ação. Isso a Rosa sabia, tanto no plano individual quanto no plano político. A esquerda ficou tão comportada, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral, uma esquerda tão comportada, uma esquerda tão sem unhas afiadas, e que não deu certo, que talvez seja, vale a pena a gente voltar para uma esquerda que está longe de nós, 100 anos, é verdade. Então, é claro que muito disso que foi dito no começo do século XX, não serve mais para os dias de hoje. Mas muito daquilo que foi dito no começo do século XX, quando a gente vê, quando a gente olha, a gente pensa, não, é uma boa ideia. Por que nós não fomos por este caminho? Então, acho que a Rosa Luxemburgo tem muita coisa ainda a nos ensinar, ela nos interpela até hoje.